Às vezes eu acho que eu sou muito repetitivo em umas situações, mas eu acho que a gente precisa ter uma visão mais ampla do jogo, sabe? O futebol, ele às vezes, visto de uma maneira muito limitada, isso me incomoda de diversas formas. E como eu falo pra vocês, o futebol ele deixou de ser um jogo de bola há muito tempo. O jogo de bola é, sei lá, bocha, tá ligado? Que você joga bolinha e tal. O futebol é um jogo de espaço e tempo. É um jogo muito mais voltado ao comportamento humano, posicionamento corporal, maneira como você controla o espaço, velocidade pra você fazer determinada ação. Porque a intensidade, muita gente acha que é a correria, mas a quantidade de ações que você consegue fazer em determinado tempo, né? Parece aula de física isso aqui. E o futebol, ele é cada vez mais teórico, ele tem esse lado cada vez mais voltado ao estudo, ao detalhe, né? A gente perde uma final da Libertadores no detalhe porque o Pedro Henrique, ele vai pra bola sem pensar num plano B. E quando ele vê no meio do caminho, o plano A dele foi pro caralho. Então, assim, a gente precisa estar sempre ligado ao detalhe. O Pedro Henrique é expulso porque ele perde o tempo da bola. O Pedro Henrique é expulso porque ele não controla o espaço pra fazer aquele carrinho de maneira mais eficiente. Então, assim, olha como vai muito além da bola. E o Atlético, ele tem quatro decisões até o final da temporada, né? O final da temporada, ela tá se aproximando, daqui a pouco já tem Copa do Mundo. E, assim, a gente vê cada vez mais esse final de temporada virando uma realidade pro Atlético. E o Atlético tem quatro jogos aí pra se garantir na próxima Libertadores. E, assim, é meio que obrigação, né? Eu odeio falar, ah, isso é obrigação, aquilo é obrigação. Mas é meio que obrigação, né? Depois de toda a temporada que o Atlético fez, depois de permanecer sei lá quantas rodadas no G6, com certeza mais de 20 rodadas no G6, vai ser um sentimento de muita frustração o Atlético não conseguir chegar numa zona que a gente imagina que o Atlético naturalmente chega, né? Que é a famosa zona de classificação pra Libertadores. Então, é curioso esse cenário, bicho. Acaba sendo curioso esse cenário e... A gente tem que ganhar do Goiás. A gente tem que ganhar do Goiás, a gente tem que ganhar do Atlético-Guaniense, a gente tem que, pelo menos, empatar com o Botafogo pra não dar brecha. Pra não dar brecha. Mas esse vídeo é pra falar sobre tempo, né? Esse vídeo é pra falar como o Atlético não tem tempo e como o Atlético desperdiçou o tempo dele. Como o tempo vai ser algo que, no final da temporada, a gente vai abordar bastante. Então, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra o máximo de pessoas possível. Se inscrever no canal pra gente chegar cada vez mais perto desses 20 mil inscritos, que são fundamentais, né? É um sonho aqui do canal. E eu conto com vocês e mandar um abraço pra KTO Evolução Pisos e também pra United Gym. Rapaziada, é isso. O Atlético, ele desperdiçou tempo. Quando a gente fala do período entre semifinal e final de Libertadores, o Atlético desperdiçou tempo. Porque o que você consegue tirar desse período? Não teve desempenho, não teve pontuação, não teve nada. O Atlético, ele conseguiu não ter desempenho e não conseguir ter resultado. O Atlético viu os jogos passarem, viu oportunidades de pontuar passarem, viu capacidade de chegar cada vez mais alto no campeonato passar e ele não se movimentou. Ele não se movimentou. Quantas vezes a gente viu jogadores falarem, ah, mas a gente se acomodou, ah, mas a gente relaxou, ah, é um relaxamento natural. Pô, eu acho que tem que ter muita cara de pau pra isso, velho. Vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que tem que ter muita cara de pau de jogador de futebol falar de relaxamento natural. A gente tenta entender, a gente tenta estar do lado dos jogadores, só que agora eles se colocaram, e principalmente eles colocaram o Atlético, numa briga contra a Fortaleza, contra a Botafogo, contra o São Paulo, que foram times que foram crescendo no final do campeonato. O G6 já era pra estar definido. O G6 já era pra estar definido com Corinthians, com Inter, com Flamengo, com Fluminense, com Palmeiras e com o Atlético. O Atlético teve a oportunidade pra estar tranquilo nessa reta final de temporada. E agora qual o estado que o Atlético tá? O Atlético tá... Não vou falar com a corda no pescoço, porque eu acho que corda no pescoço é se tivesse perdido a vaga no G6. Mas o Atlético tá pressionando. O Atlético, ele tá pressionando. O Atlético, ele não tem mais tempo pra perder. O Atlético, ele não tem mais tempo pra, assim, ficar mal porque perdeu o título da Libertadores. Se a gente chegar contra o Goiás e não ver um time correndo pra cacete e ganhando do Goiás, porque tá mal porque perdeu a Libertadores, ano que vem é a Sul-Americana. Ano que vem é o Fernandinho jogando contra times amadores na Sul-Americana. Os jogadores que estão aí naturalmente vão querer sair. Então vai ser um efeito dominó absurdo. Vai ser um efeito dominó que, assim, acho que nenhuma regressão seria tão grande quanto não estar na Libertadores. O Atlético estaria dando passos pra trás de uma velocidade e estaria correndo de costas, sabe? Então, começa contra o Goiás. E a gente sabe que o jogo contra o Goiás é difícil. O Goiás vem sendo, talvez, a grande surpresa do campeonato por tudo que acreditavam que o Goiás apresentaria e por tudo que o Goiás vem apresentando. A gente vê um Goiás competitivo com uma defesa sólida, uma defesa mais sólida que o Atlético. A gente sabe como o Atlético, ele vem sofrendo em relação à... a maneira como a defesa adversária se posta, um time que sabe propor, um time que sabe encontrar espaços. Grande campeonato do Reinaldo, grande campeonato do Caetano, grande campeonato do Dieguinho, grande campeonato do Pedro Raul. Você tem certeza que o Atlético vai ganhar do Goiás? Eu não tenho. Será que os erros que a gente vinha acompanhando no Campeonato Brasileiro, nesse período que o time relaxou, eles vão continuar, eles vão permanecer? Não sei. Eu confesso que eu não sei. Não sei se o time vai tomar gol no início do jogo. Não sei se o time vai sofrer de uma maneira, assim, considerável com a bola aérea. O Goiás é um time alto, um time forte, de posição física, aposta muito na bola aérea. Então, o Atlético, que mesmo perdendo o título da Libertadores, ele poderia estar chegando no momento mais tranquilo, mais suave. Poderia estar chegando no momento mais boa. Só que o Atlético, assim, ele perdeu essa oportunidade. O Atlético perdeu o tempo. Agora ele não tem mais tempo. Agora ele não tem mais tempo. Por que quando a gente se mostra preocupado pelo fato do time usar esse discurso de Ah, e está sentindo a perda da Libertadores? É porque isso pode acontecer. Isso tem grande chance. E, de certa forma, é natural. O Corinthians também está sentindo a perda do título da Copa do Brasil. Já perdeu pro Fluminense, já empatou com o Goiás. Só que o Corinthians, ele não abandonou o Campeonato Brasileiro em momento nenhum por causa da Copa do Brasil. Já o Atlético, o comportamento foi outro. Já o Atlético, assim, decepcionou muito nesse quesito. Acho que a grande decepção não é nem o começo de temporada do Atlético. É a maneira como o Atlético abandonou e foi completamente irresponsável com o Campeonato Brasileiro. E a gente avisou. A gente avisou. A gente avisou. Agora estão aí, batendo na nossa porta. Então, assim, não é nenhuma sequência impossível. Goiás, Atlético Goianiense, Botafogo Internacional. Não é nenhuma sequência impossível. A gente tem toda a condição de pontuar, pontuar bem, se garantir na próxima Libertadores. Mas a gente tem que jogar como jogou o primeiro tempo contra o Flamengo, como jogou contra o Palmeiras, como jogou contra o Estudiantes. Se você acha que a Libertadores acabou, a Libertadores, ela pode até ter acabado. Mas a postura de Libertadores, ela não pode ter acabado. A postura de Libertadores, ela precisa permanecer nesses últimos quatro jogos. Pra gente ter uma Copa tranquila, pra gente ter um final de ano tranquilo, uma pré-temporada tranquila. A gente não sabe se o Filipão vai ficar, a gente não sabe qual vai ser o nível de reforço, a gente não sabe muitas questões. Mas pra gente começar a responder essas dúvidas, começar a responder essas perguntas, a gente precisa de tranquilidade. A gente precisa estar ali na próxima Libertadores. Não tem muito segredo. O Atlético, ele é um time de Libertadores. O Atlético já passou o time de... já passou o tempo de ser time de sul-americano. E assim, que bom que em algum momento foi time de sul-americano. Isso engrandeceu o clube, isso permitiu o clube se estabilizar. Permitiu o clube ter essa alma de vencedor. Não tô desvalorizando a sul-americana, mas se evolui. Cresce. Sabe? Cresce. Esse papo de Sevilha das Américas, a gente não pode romantizar, ficar disputando sul-americano, mesmo que seja pra ganhar. Então assim, é correr atrás do tempo perdido, é tentar se garantir o mais rápido possível, e principalmente, jogar com uma postura decente. Jogar com uma postura que a gente imagina que o Atlético deva ter. Não vir com o discursinho de ai, nós relaxamos. Você paga o relaxar, meu querido? Eu não sou. Eu tô trabalhando aqui todos os dias. Então assim, cabeça, por favor, cabeça. Tchau. Tchau. Tchau.